Oi pessoal, meu nome é Mário Zitt, eu tenho 38 anos, vim aqui dar meu depoimento com relação ao tratamento ortomelicular que eu estou fazendo aqui na clínica Quantum Life. Comecei o tratamento em janeiro, hoje abrimos, já faz 4 meses e queria falar o quanto isso tem modificado e modificou minha vida. De fato, o tratamento ortomelicular ele serviu para viabilizar tudo que eu estava buscando em termos pessoal, de qualidade de vida e como isso influenciou também na minha vida profissional, na minha vida familiar, ser um pai melhor, ser um profissional melhor, acho que está muito vinculado. E de fato, depois desses 4 meses, eu estou conseguindo perceber essas mudanças e o quanto isso tem me ajudado, eu super recomendo e de fato foi uma via para a modificação que eu esperava no meu corpo, na minha mente e para ser uma pessoa melhor. Isso tem me ajudado muito e de fato, assim, modificou a minha vida. Obrigado.